Olá, nós vamos fazer uma trollagem aqui, quem não tá sabendo, tá? Mas, pra nós ver a reação dele, porque ele não pode gravar hoje, então nós vamos fazer isso para ver a reação dele. E se inscreva, quem assiste, se inscreva, e quem é do YouTube, quem não é, se inscreva. Vem! Vem! Quer? Toma! Toma um São Corim desse. São Corim! Café, é? É sim. É o meu cafezinho, é? É, sim. Passiu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pimenta pura pessoal, eita bichinho, eu vou botar esse café aí, é uma trollagem, tá, é uma trollagem que é pra você, pimenta pura É doido mano, vai ter volta, viu mano, um dia vai ter volta, viu sua roubada, não, é assim, é assim, é assim, eita bichinho, pimenta pura, botar com o café aí, ó, cala lá gente, cala a boca É Eita pessoal, fala agora Olha pessoal, essa aqui foi a trollagem da pimenta com café, viu, tô com a boca aqui queimando pessoal Agora eu quero saber quem foi que fez, se foi, se foi a Antônia, se foi a Camila que fez, né Ai pessoal, trollagem da pimenta com café aí, com a boca queimando aí Então pessoal, hoje eu não pude ir gravar na rua aí, certo que nem ela falou Mas aí é pra, essa trollagem é pra todos os meus seguidores, né, estão me seguindo aí no meu canal E quem não tem E quem não tem, pois se inscreva aí pessoal, se inscreva, amasse o dedo Dane o dedo, se inscreva Dane o dedo, sem pena Ó Deus e Nossa Senhora, que Deus abençoa você E essa trollagem aqui, não é pra se inscrever não Oxê, valeu meu pai, tem, se inscreva Se inscreva pessoal, é pra se inscrever, é Essa, eu vou e diga, essa trollagem aqui pessoal, não é pra se inscrever não É pra se inscrever não É pra se inscrever, é Ele fala, Antônia, tu fala assim Se inscrever É pra se inscrever aí pessoal É porque eu falei que não é pra se inscrever, não é mesmo, só pimenta aqui pessoal Ó, quem já se viu isso, pimenta com café Eita, pô, foi pra arrombar a boca do velho Um bocado de arrombado Pois é, viu aí, passe um bom dia de segunda-feira, um bom dia de trabalho Certo aí pessoal Então, como eu falei Esses vídeos aí, é Pra todos os meus seguidores Do canal Antônio Bandeira e Família O Cara lá Minha joia dos vídeos Pra todos Pra todos os meus seguidores aí pessoal Então pessoal, esse Essa trollagem aqui Foi Da pimenta com café Ó, não podemos nem falar Nem a gente vai poder falar Que ardeu Queibou Foi a filha e a esposa Eita Não reclamou Deus é mais, viu pessoal Comer pimenta Eu já vi comer pimenta com feijão Agora uma pimentinha dessa aí com feijão Mas com café Quando desceu da garganta aí pessoal Chega Queibou Eu vou beber até uma coisinha Eu vou emburir mais uma coisinha do café com pimenta Ó É porque quando eu peguei o copo Eu deitei o copo uma vez, né Não sabia se tinha pimenta dentro Viu Aí depois que eu senti o gosto da pimenta aí pessoal Laguei o copo na mesa Laguei o copo na mesa e fui cuspir ali Só pimenta pura ali pessoal Que é isso Passa o café por velho O velho trabalhou até agora Ajudando aí nas coisas de casa E fizeram essa trolagem aqui pra mim aí pessoal Então muito obrigado Passa um bom dia de segunda-feira A todo o pessoal Aqueles que não são inscritos ainda pessoal Que se inscrevam pessoal Não tenha vergonha de meter o dedo não Vergonha Tem que se inscrever, né Danar o dedo E fazer Diga não tenha vergonha não Não tenho vergonha porque Isso aí é uma benção de Deus pra vocês e pra nós Não paga nada pra vocês Chegar os meus Que Deus vai abençoar vocês E ontem foi dia dos eternos namorados Me dá um beijinho aqui em troca Me dá um cheirinho em troca dos eternos namorados De ontem você me deu Deu abraço 65 anos vai completar pro próximo dia de julho Aê pessoal Olha o cabelo dela Pelo amor de Deus Ai pessoal Qualquer dia eu vou fazer outro live com ela aqui também Desculpa que ela é É Eu sou que nem Tiringa Lá de Serra Talhada lá pessoal Tiringa esse vídeo aí é pra você Não pessoal Muito obrigado aí Passa um bom dia aí Deus abençoe todos Deus abençoe todos